Aqui vem o BOOM SHAKALAKA! Eu tenho uma playlist com vários vídeos de performances aqui no canal, vou deixar aqui em cima. Tem vários vídeos de estreias, como a estreia de Michael Jordan, a estreia de LeBron James, a estreia de Michael Carter Williams, uma das maiores da história da NBA. Tem outros vídeos de estreias engatilhados, como a estreia do Patrick Hill, uma das mais aguardadas da história da NBA. Mas eu queria fazer um vídeo de estreia de um jogador antigo. Eu pensei em Will Chamberlain, eu não tenho o primeiro jogo dele filmado, obviamente, ele estreou em 1959 na NBA. Mas eu tenho o último jogo de Will Chamberlain e é esse o vídeo de hoje. Então vocês já estão vendo aqui atrás o jogo 5 das finais de 1973 entre New York Knicks e Los Angeles Lakers. O New York Knicks venceu essa série por 4x1, mas vamos voltar um pouquinho antes. Três anos antes, em 1970, os Knicks tinham derrotado os Lakers por 4x3. Em 72, dois anos depois, foram os Lakers que derrotaram os Knicks por 4x1. Então essa série de finais foi um tiratema entre o New York Knicks de Willis Reed e o Los Angeles Lakers de Will Chamberlain e de Jerry West. Então aí atrás vocês já veem a introdução de alguns jogadores. Walt Frazier, jogador do New York Knicks. Aí vocês veem Willis Reed, que tinha sido o MVP em 1970 e foi também em 1973 nessa série aqui, o MVP das finais. Will Chamberlain, o motivo pelo qual estou fazendo esse vídeo, o pivô de Kansas, né? Ali embaixo aparece a faculdade. E Jerry West, armador dos Lakers. Lógico, todos os jogadores foram introduzidos e eu mostrei só alguns aqui nessa pré-edição que eu fiz. As escalações apareceram na tela e aí começou o jogo 5 das finais de 1973. Eu vou mostrar aqui a primeira sexta do jogo, que foi do Willis Reed, um arremesso em cima do Will Chamberlain. E a partir de agora, até o final do vídeo, eu vou mostrar todos os lances do Will Chamberlain, pontos, rebotes e assistência, com o contador ali embaixo. Por exemplo, agora ele pegou um rebote e apareceu o rebote 1. Aí no caso, um ataque agora ao arremesso de Jerry West. Ele pegou o rebote ofensivo, tentou fazer a sexta, sofreu a falta, pegou mais um rebote e aí fez a sexta, 2 pontos e 3 rebotes. As cenas vão ficar passando aqui atrás, enquanto eu comento um pouco em cima. Assim como no vídeo do 20-20-20 do Russell Westbrook, não sei se vocês assistiram esse, foi quando eu mudei, né? Esses vídeos de performance, normalmente eu colocava os lances no final, agora eu coloco eles no fundo e eu comento em cima para ficar um pouco mais interessante, mas um pouco dinâmico. E eu consigo ver lá nas estatísticas do YouTube que nem todo mundo assistia até o final para ver todos os lances, né? Então, eu decidi fazer tudo junto. Falando um pouco sobre o Will Chamberlain, ele jogou 14 temporadas na NBA, teve médias de 30,1 pontos por jogo na carreira, por décimos é um pouquinho pior que o Michael Jordan, que é o grande líder nesse quesito na sua carreira na NBA. Em 61-62, jogando pelo Philadelphia Warriors, o primeiro time dele, teve média de 50,4 pontos por jogo, que é o recorde da história da NBA até hoje. Ele foi MVP no ano de estreia, ele foi Rookie of the Year e MVP em 59-60 pelo Philadelphia Warriors, e foi mais três vezes MVP em 66, 67 e 68 pelo Philadelphia 76ers. Ele só foi MVP na cidade de Philadelphia. Ele foi campeão duas vezes em 67 pelo Sixers e em 72 pelos Lakers, né? Um ano antes desse vídeo. Aqui nesse instante vai acabar o primeiro quarto, 23 a 16 para o New York Knicks, até o término do primeiro quarto. O Will Chamberlain tem, vai aparecer aqui de novo, 4 pontos, 8 rebotes e por enquanto nenhuma assistência. O jogo começava com bola ao alto em todos os quartos nessa época, né? Só finalizando então, ele foi MVP das finais em 72, não foi em 67 porque não existia o prêmio ainda, e ele é o recordista de mais pontos em um jogo com 100 e de mais rebotes em um jogo com 55. Vai ter um lance livre agora cobrado pelo Will Chamberlain em alguns segundos, eu fiz uma anotação aqui. Percebam de onde ele cobra, é o próximo lance livre. Aí ele arremessa o primeiro e erra. Percebam agora o segundo lance livre do Will Chamberlain, de onde ele cobra. Ele cobra lá de trás do círculo. Ele fica longe, ele fica quase um metro e meio atrás do lance livre. Dizem que isso facilitava porque ele tinha a mão tão grande, o Shaquille O'Neal também usava essa desculpa para bater lances livres mal. Ele tinha a mão tão grande que era melhor ele ficar mais afastado dali. Aqui dá para ver melhor. Olha a distância que ele ficava atrás da linha de lance livre quando ele arremessava. E o Will Chamberlain era um jogador que nunca teve um aproveitamento muito bom na carreira. Exceto no jogo de 100 pontos, que ele acertou 28 de 32. Na carreira ele não teve um aproveitamento muito bom. Nesse instante aqui, o Will Chamberlain, o jogo está 27 a 24 para o Knicks. Ele está fazendo sua primeira assistência. No fundo bola ele cobrou para uma bandeja, se não me engano, do Jerry West. Ele está com 10 pontos, 8 rebotes e 1 assistência. O jogo estava 31 a 30 para os Knicks. Apareceu o placar ali. Nós vemos agora o Will Chamberlain pegar o seu nono rebote. E dentro de instantes, há mais lances livres. Mas nesse caso ele vai errar. Ele erra o primeiro. E novamente dá para ver que ele arremessa bem de trás da linha. E erra o segundo também. O rebote era dos Lakers. E agora ele vai conseguir o seu décimo rebote. Um rebote ofensivo. E ele já então no primeiro tempo tem um double double. Ele errou o arremesso e sofreu a falta. E agora temos uma regra para falar aqui. Era uma regra que se chamava 3 for 2 nessa época. O jogador ele tinha 3 lances livres para acertar 2. Então se ele errasse um dos dois primeiros. Ele tinha uma terceira. Nesse caso ele errou o primeiro e acertou o segundo. Então ele teve uma terceira tentativa de lance livre. E aí ele acertou. Então ele acertou 2 lances livres de 3. Mas enfim, ele fez 2 pontos no ataque. Essa regra não existe mais. Ela foi abolida em 81. Porque estava atrasando muito o jogo. E diziam que os jogadores não estavam se concentrando o suficiente para bater os lances livres. Sendo que eles sabiam que iam ter um bônus caso eles errassem. E se o jogador fizesse a sexta e sofresse a falta. Ao invés de um lance livre. Ele tinha duas chances. Se ele errasse o primeiro. Ele poderia arremessar o segundo e tentar acertar. Então realmente essa facilidade foi tirada em 1981. Chegamos ao intervalo. 39 para os Knicks. 41 para os Lakers. Os Lakers viraram na frente esse jogo. Aqui eu não coloquei o tip-off do terceiro quarto. Porque a transmissão cortou. Eu vi uma outra transmissão completa do jogo. Que apareceu o tip-off do terceiro quarto. Mas eu não quis misturar as duas transmissões. Ele está nesse momento com 14 pontos. Vale a observação que esse jogo. O Will Chamberlain. Ele vai acabar pelas minhas anotações. Com 23 pontos. 18 rebotes. E 4 assistências. Porém no box score do jogo. Aparece que ele tem 23 pontos. 21 rebotes. E 3 assistências. No box score. Ele tem 3 rebotes a mais. E uma assistência a menos. A gente sabe que nessa época aí. As estatísticas eram feitas. Elas eram feitas de forma correta. Mas não havia uma revisão que nem tem hoje. Hoje eles assistem o videotape depois do jogo. E eles corrigem algumas coisas. Então a gente encontra muitas diferenças. No caso em vez de 21. 18 rebotes. Em vez de 4. 3 assistências. Aqui na tela aparece agora. 16 16. Na minha contagem. Ele está com 16 15. Então para eles. Ele pegaria mais 5 rebotes até o final do jogo. E para mim. Ele pegaria. Só mais. 2 rebotes. Mais 3 rebotes. Até o final do jogo. Pela minha contagem. Enfim. Eu fiz a contagem moderna. Às vezes tem algum tapinha. Que hoje eles contam. Conta para quem pegou a bola. Na época. Contava para quem deu tapinha. Fim do terceiro quarto. 71 a 59. E no quarto quarto. Ele conseguiu poucas coisas. Começa já aqui com. Agora o tip in. O tip off. Não é nem tip in. É o tip off. Do quarto quarto. Começando aqui. Nesse instante. Ele está com 16 pontos. 15 rebotes. 3 assistências. Agora um finger roll. Uma jogada clássica de Wilton Merlin. Que era muito usada. Antigamente. E hoje é pouco usada. O finger roll. Aqui ele consegue uma assistência. Que o jogador do Knicks. Do Lakers. Se não me engano. É o Macmillan. Ele quica a bola. E arremessa. Talvez. Essa não tenha contado como uma assistência na época. Porque eles costumavam não marcar uma assistência quando o jogador quicava a bola. Mas atualmente a gente vê casos de até o jogador quicar duas, três vezes a bola. Arremessar. E ainda assim. A assistência ser contada. No meu vídeo do Evan Turner. Eu mostro isso. E tem um lance que ele passa a bola pro Seth Curry. Que quica a bola três vezes. E dá um floater. E contou com uma assistência. Que no caso foi a décima assistência. Do Evan Turner. Que garantiu o triple double. Aí mais lances livres. Ele errou. Ele está com 20 pontos nesse momento. Agora ele vai acertar o lance livre. 21 pontos. Os Lakers corriam atrás do placar nesse finalzinho de jogo. Aí vocês vêem uma pressão. O Will Chamberlain roubou uma bola. E ele passou. E o jogador do Lakers. A qualidade é muito ruim. Eu não vi quem foi. Fez aí uma cesta. Nisso começaram as faltas. Os jogadores do Knicks começaram a cobrar muitos lances livres. Nesse aí o Earl Monroe errou. E o Will Chamberlain pegou. O que pra mim é o 18º rebote. E ele pediu tempo. No caso acho que na estatística oficial. Esse era o 21º e último rebote. E aqui o jogo está acabando. A gente não tem o placar o tempo inteiro. E aí vocês vêem a última cesta de Will Chamberlain no jogo e na sua carreira. Meio melancólico esse final. Sobrou acho que ainda um segundo. E o Knicks cobraria o fundo bola. E se tornaria campeão da NBA. O placar final foi 102 a 93 para o New York Knicks. O Will Chamberlain que nem eu falei acabou com 23 pontos. 21 rebotes e 3 assistências oficialmente. Não oficialmente. 23 pontos. 18 rebotes e 4 assistências. Esse foi o último jogo da carreira de Will Chamberlain. Infelizmente ele acabou com uma derrota. E não vencendo o título de 73. Na temporada seguinte. 73-74. A NBA começou a computar roubos de bola e tocos. Coisa que ela não fazia até então. Então o Will Chamberlain não tem nenhum roubo de bola e nenhum toco oficialmente na NBA. Embora a gente possa ver no vídeo. Eu coloquei aqui alguns roubos de bola e um toco. Se não me engano nesse jogo do Will Chamberlain. Final de jogo. 102 a 93. Essa não foi a estreia de Will Chamberlain. Porque eu não tenho imagens da estreia dele. Mas foi o último jogo. Peço desculpa pela qualidade da imagem. Que não é das melhores. Às vezes dá umas falhadas bem grandes. Porém a gente deve agradecer. Porque muitos jogos da década de 70 são perdidos. Devemos agradecer que temos pelo menos as imagens deste jogo 5. New York Knicks campeão da NBA pela segunda. E última vez eles chegaram a duas finais desde então. Em 94 perderam para o Houston Rockets. E em 99 perderam para o San Antonio Spurs. Desde então eles não têm tido temporadas muito bem sucedidas. Na temporada passada eles tiveram a pior campanha. Conseguiram a terceira escolha no draft. Devem escolher RJ Barrett. Com essa terceira escolha o draft é no dia 20. Falta pouco. Então obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui. Nos vemos no meu próximo vídeo. Aqui no Bunchakalaka. Um grande abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.